Aqui com o Vinícius. Vinícius, te ver você no banco visivelmente emocionado, abraçando o Falcão. O que aconteceu? Emocionado com a vitória? Ah, muitos anos, né, que ele... Falei, brofa. Vem dando muitas coisas, né, muitos anos junto com ele na seleção e agora no clube. É muito gratificante, a gente sabe que os futuros podem não estar juntos no ano que vem, né, então a gente acaba tendo um gostinho especial esses possíveis últimos momentos juntos. Por quê? Você está pensando em pendurar chuteira ou o Falcão está pensando em parar? Não, são muitas situações, eu tenho contrato até dezembro só aqui na Intel, né. O Falcão tem mais um ano aqui, mas ainda não definiu nada, então... Essa incerteza faz com que a gente, eu acredito que a gente desfrute e aproveite um gostinho especial, né. possíveis últimas partidas juntos, né, só isso. Certo, Daniel, esse é o Vinícius.